E aí galera, beleza? Nossa, a voz falhou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí galera? Não bebe água? Mais um de Rocket League aqui com a Patifaria, com a Giovanna aqui me acompanhando. Essa pessoa maravilhosa. Nossa! Uma pessoa que me ama muito. É só porque eu montei o carro, gente. E ela montou esse carro e o carro hoje ficou bonitão, velho. Ficou bonito? Hoje ficou bonitão. Aí eu falei, você quer essa roda aqui? Ela falou, essa aí é ostentação, né? Que pode colocar. Eu falei, eita, cuzão, você é louco. Não foi bem assim, não. Foi exatamente assim que podem imaginar em suas mentes. E eu coloquei um smile no pontinho, assim, de uma graça. Tá bonito, tá bonito mesmo a decoração. Agora ele vai até fazer gol. Mas eu fiz gol. Ela tá me zoando. Mas eu sou foda nesse jogo aqui. Eu sou admirado no mercado nacional de... mentira. Acho que esse mercado tá meio... Esse mercado está meio falho, senhor. Acho que é falta de opção, né? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Enfim, galera, estamos aqui pra mais uma partida lotada de gente da Patifaria. Hoje você que vai mandar um salve pro pessoal. Eu quero mandar um salve pro pessoal. Não, você vai mandar nome por nome. Porque é, né? Justo. Porque as coisas são personalizadas, cara. Eu sei que você ficou com medo de falar algum nome errado. Mas é aí que é legal. E quando você não sabe se é menino ou se é menina? Você fala grande. Grande é menina. Grande é menino. Grande é o que for. Não, grande é menino e menina é grandiosa. Você sabe se não é um robô? E se for um cachorro? Porque pelo que eu percebo, o tanto de teste lá que eu tenho que colocar de letra em todo site que eu vou, tem muito robô usando máquina. Tem muito robô. É verdade. Tem mais robô do que a pessoa tira. Nossa, você pensou essa piadinha essa semana antes de vir. Sério, assume. Claro que não, gente. Eu sou assim. Aquele botão, não sou um robô. Só sei que foi assim, entendeu? Será que eu tenho que colocar isso agora nos meus jogos? Quando eu for gravar? Eu acho. Mas que mancada. Por que você não pode ser um robô? Por que o robô não pode ter uma conta no Facebook? É que injusto, sabe? Caralho. Sabe o que ele vai ser melhor em tudo? Lembra daquele eu robô? Começava assim a merda. O robô falava, ah, eu quero ter um Facebook. Não, não pode. Aí tinha lá o botão, eu não sou robô. Robofobia. Eu tenho um negócio aí com robô, sabe? Eu tenho uma ligação, eu compro a causa deles. Você compra a causa do robô. Eu compro, entendeu? E eu não gosto quem fala o robô. Eu chorei todos os filmes que tinham robô. Ou citavam robô. Ah, vai, se fuder. Você chorou no robô? Eu robô, eu chorei. Mas eu chorei bem mais. Ah, não. Não, eu tinha raiva dos robôs, mas eu gostava do Bill Smith, né? Mas eu chorei muito mais no Oben Bicentenário. E na Inteligência Artificial eu chorei muito também. Mas sabe que eu tenho um pouco de... Eu odeio humanos. É, é porque os humanos maltratam os robôs. Maltratam, sabe? Que absurdo. E o olhinho? O olhinho não é lindo? O olhinho é lindo. Não tem como não gostar de olhinho. Mas tem robôs que têm sentimentos, né? E na verdade isso deveria ser errado. Porque o que o robô não pode ter sentimentos? E que arraga? Ah, eu acredito que eles podem ter tudo. Por exemplo, o seu carro. Você acha que ele tá sentindo o quê? Ele tá cansado de apanhar, entendeu? O meu carro de apanhar, de não tomar banho. Se meu carro fosse uma pessoa, eu chamariam ele de cascão. Gente, ele levou pra vida pessoal. Eu só tava falando daquele carrinho ali. Ah, aquele ali. Você quer falar da vida real. Quer falar da vida pessoal? Vamos falar da vida pessoal. Você não quer falar da vida pessoal por causa do seu carro, tadinha. Meu carro tá muito limpinho, tá? Muito limpinho. Do Giona Car. Ai, ai. Mano, tá 1x0. Tá sofrido aqui a partida. Tá sofrido. Tá, tá um partidão, Leic. Me segura. Mas o meu carro... Puta, o meu carro aqui tá bem cuidado, não que era. Nossa! Nossa, esse moleque fez um milagre. Meu Deus! Meu Deus! Ah, vai, manda os salves, amor. A gente vai fazer mais um gol ali, ó. O moleque salve... Nossa, sério. Eu não sei quem foi a pessoa que salvou, mas você merece um beijo na bunda. Gente, deu um indivíduo. Foi o Super Candy. Parabéns, meu filho. Então vai, amor. Só beijo. E aí tem o Miguel João, que arrasou. O Patife foi mais ou menos. O Pedro82, gente. Que show, viu? O OtakuGamer074 foi ótimo. O RolandinhaBR também muito bom. O Killer Shadows19, perfeito. E o Procel, olha. Me procura depois. Perfeito. Perfeito. Que da hora. Isso vai gerar bastante meme pra humanidade. Mano. E, ó, você mandou os salves. Rapaz, tá muito boa mesmo, viu? Tinha que ter sido mais rápido. Eu vou tirar férias, né? A Giovana vai cuidar do meu canal. Eu cuido, gente. Mas eu exijo uma garrafa d'água, sabe? A pessoa tem que ficar aqui gravando... Horas. Nossa, tô com sede também. Hoje eu estou com sede, Jovem. Mas ela tá vendo como é. Porque as pessoas... Ah, é fácil gravar? Ah, é fácil essa vida de youtuber. Não, porque falta voz. Mas eu já tenho que usar voz durante o dia. O dia inteiro. No meu trabalho. Tá difícil. Ó, meu time. Nossa, meu time sambou, sério. Ó, a gente podia fazer um bagulho ao contrário, né? Você até vai jogar nessa. Tá muito fácil. Vai. Sabe o que eu fiquei pensando? É. Agora tem esses esquemas que você fala, né? Tem vários aplicativos, celular e tudo. Você fala e o bagulho digita. A gente podia fazer o contrário. A gente digita e alguém fala. Podia ser até a mina do Google Tradutor. Eu não sei andar. É o mesmo botão GTA, ué. Ah, tá. Cadê a bola, galera? Cadê a bola? Cheia a bola? Esse gol é seu. Yeah, vim dar um rolé aqui. Não, você pegou no controle e seu time levou um gol. Você se ligou? A gente tava ganhando fácil. Mas eu fui ajudar. Você tava aqui, ó. Você aqui, ó. De costas pro jogo. A partida morrendo ali, você de costas. Eu fui segurar a bola. Ninguém viu. Vai, amor. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles, Momo. Boa, gatinha. Já bateram na bola. Nem fiz nada. Olha ali, ó. Você tem que antever a jogada. A bola tem que prever pra jogar ela no gol. Vai, vai, vai. Tô perto dela. Só quer ficar perto da bola? Foda-se. É assim que eu jogo futebol na vida real. GTA é diferente, porque eu não dirijo daquele jeito na vida real. Agora futebol é verdade. Eu digo logo assim. Ó agora, amor. Vai, amor. Pula na bola, amor. Eu só quero pegar a bola e eu nunca consigo. Você tem que pular pra pegar ela. Como que pula? Pular. Não sei pular. Aperta o A. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Pulou. Pulei, mas não peguei a bola. É, mas agora você mira na bola, né? Isso é mentira da posição. Da posição? Da oposição. Vai, bate na bola. Vai pro seu gol, mulher. Bati num carrinho. Tá bom, tá ótimo. Jogou pra caralho já. Ajudei alguém. Cadê, mano? Se você não faz gol, você tem que bater em alguém do tipo adversário. Pelo menos, senão você não ajuda. Então atrapalha os outros. Atrapalha alguém. Atrapalha os adversários. Bom, pessoal. Os caras já acabaram a bateria. Seguinte, galera. Acabou mais uma partida. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha no seu favorito. Por favor. Principalmente se você quiser a Giovanna aqui. Porque ela só vai voltar aqui no canal se esses vídeos tiverem muito like. Bombando assim, ó. Bombando de like. Porque dá muito trabalho, tadinha. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, agradeça, avalie, etc. E me siga no Twitter pra acompanhar a próxima partida. E siga no Instagram pra ter spoiler das coisas. É isso. Um beijo. Fui!